Olá, eu sou Robert David e começa agora o Coletiva, um programa que busca pela veracidade das informações, os diferentes ângulos de um fato e o debate em ideias. Este programa é produzido pelos alunos do quarto ano de jornalismo da Universidade São Judas Tadeu. O termo artes marciais refere-se à arte da guerra, tem origem greco-romana e está vinculada ao deus Marte. Artes marciais é o tema do Coletiva de hoje. E para falar sobre esse assunto, aqui conosco está o professor de Educação Física e Artes Marciais, Tânia Lourenço. Olá, professor. Obrigado pela sua participação aqui em nosso programa. E os nossos convidados. Diego Francisco, Raoni Pacheco, Thaís Margarida, Luciana Silva, Diego Monteiro e Ademar Juan. Professor, como são divididas as artes marciais? Olha, basicamente elas são divididas em tipo de técnica de combate. Então você tem as artes marciais, as modalidades de projeção, de finalização e de combate livre. Então, onde tem a parte de soco, chute, cotovelada, canelada. Como é que a gente pode diferenciar a arte marcial ocidental da oriental? Para falar a verdade, elas não têm diferença nenhuma. Como você falou no começo, elas têm o mesmo princípio. Então, elas foram fundamentadas para fins de guerra. Porém, com o passar do tempo, com a influência da religião em determinadas regiões do mundo, elas começaram a ter um sentido mais filosófico. Então, aquela coisa, as artes marciais ocidentais, elas têm muito mais cunho histórico. Por isso, acaba tendo essa falsa ideia de vinculação ocidental e oriental. E para os lutadores, qual o benefício que a luta traz para o participante? Olha, vai depender do tipo de objetivo que o lutador quer. Então, por exemplo, um advogado, ele não pode chegar em uma audiência com o olho roxo ou com o braço quebrado. Porque não é a profissão dele. Ele usa a arte marcial como um fator de bem-estar, como atividade física, como integração social, como disciplina, como condicionamento e muitas vezes como fator social. Então, ele vai lá para conhecer outras pessoas com os diferentes do meio dele. Professor, você falou dos tipos de modalidade, né? E eu gostaria de saber se tem algum limite, por exemplo, da idade. A criança que já começa lá desde pequenininha, trabalhando esse tipo de esporte, tem aquela pessoa de mais idade que quer estar começando. Tem algum tipo de restrição, independente da idade? Vai depender do professor. Para falar a verdade, nenhuma modalidade marcial tem esse tipo de restrição. A maneira como você aplica ela, a maneira como você treina, vai de acordo com a limitação de cada um. Então, por exemplo, se você tem uma limitação para fazer um determinado tipo de chute, você vai chegar até a sua limitação e vai começar a treinar isso daí. Você falou de criança. Eu sou professor de Karatê. Meu filho tem quatro anos. As técnicas do Karatê para o meu filho não são adequadas. Por quê? Eu preciso que o meu filho tenha um desenvolvimento técnico, motor, para a idade. Ele tem quatro. Então, o Karatê é a parte sete, oito anos. Ele está fazendo Kung Fu. Pô, mas você é professor de Karatê e seu filho faz Kung Fu? O meu objetivo com ele é que ele goste de treinar arte marcial. Que ele entenda arte marcial como uma coisa boa para ele. Então, não seria uma má influência para a criança? Mesmo ela não sabendo o que é autodefesa, o que é ataque, essas coisas? Muito pelo contrário. Para a criança, acaba sendo até mais uma diversão. Então, vai trabalhar o respeito, vai trabalhar a disciplina, vai trabalhar aquela coisa. Agora é a minha vez. Agora é a vez do colega. Agora eu faço isso. Agora eu sento. Eu posso fazer isso, eu não posso. Isso machuca, isso não machuca. Professor, e existem idosos participando, praticando esportes de luta? Sim, existem sim. Inclusive, existem categorias de competições que é a partir de 60 anos. Vai depender do tipo de modalidade. O Jiu-Jitsu é uma modalidade que exige muita força. O Karatê é uma modalidade que exige muito condicionamento físico. Mas, independente da modalidade, o professor que está lhe aplicando, ele pode adaptar a modalidade para o aluno. Não o aluno que tem que se adaptar à modalidade. Esse é muito errado que existe na sociedade. E para as mulheres, quais são as modalidades mais indicadas? Para a mulher, para o homem, para a criança, o que é o conselho? É o que você gosta, o que te faz bem. Então, você curte fazer um Katar, uma sequência de movimentos, chutar, socar. Vai fazer um Karatê, vai fazer um Taekwondo. Já a parte de projeção, experimenta o Jiu-Jitsu. O próprio Jiu-Jitsu tem a parte de projeção. Normalmente, as mulheres não gostam muito dessa parte de embate, de agarre, porque fica muito próximo do corpo. Então, elas não têm essa tendência de ir para o Jiu-Jitsu. Existe uma diferença para as pessoas que praticam artes marciais e aquelas que vão até a academia se exercitarem? Mas, objetivo. Quem vai para uma arte marcial, normalmente procura uma academia de arte marcial. Então, está lá por causa da disciplina, por causa da história, por causa da filosofia. Às vezes, procura, porque não se adapta dentro de uma academia convencional, levanta peso, ir para a esteira, ir para a natação. Então, ela não se adapta nesse ambiente e acaba caindo no treinamento de arte marcial. E é onde a gente diferencia o cara que está lá para treinar, porque ele gosta de treinar, o cara que está lá para ser atleta e a pessoa que está lá para condicionamento físico, para bem-estar. E por que aqui no país não é tão reconhecida assim as artes marciais? Infelizmente, é divulgação, mídia. Então, hoje, com o advento do MMA, diversas modalidades estão tendo procura. Porém, no meu caso, no Karate, a gente tem um representante que é o Lioto Mashida. O Lioto, ele é terceiro dan de Karate Shotokan. A mesma modalidade que eu treino. Aí, o cara vai lá na academia e fala assim, pô, eu quero lutar igual o Lioto. No MMA é uma coisa. Ele usa as técnicas do Karate adaptadas para o MMA. Então, ele vai para a academia de Karate, ele vai aprender o que o Lioto sabe. Ele vai aprender o que eu sei, mas não com aquela característica. Hoje, está voltando a ter por causa disso. Mas eu não sou muito a favor do MMA, não. Professor, para quem tem intenção de participar de campeonato, qual é o tempo, a partir de quanto tempo do treinamento dele ele já pode se preparar para participar de um? Vai depender mais da modalidade que a pessoa está participando. Então, qual que é a regra do campeonato, qual que é a idade mínima, se é por peso, se é por altura, qual que é a categoria. Ela tem que ver se ela tem um nível de condicionamento para o campeonato. Que você treinar para um campeonato é diferente de você treinar para uma defesa pessoal. É diferente de você treinar para o bem-estar. Você falou em relação à divulgação da própria arte marcial. Quais são as principais dificuldades que o próprio Karate encontra para poder difundir, digamos, essa arte marcial dentro do Brasil e também no mundo? O Karate, especificamente, ele tem um probleminha chato, que ele é dividido em escolas de Karate. Então, eu treino o Karate Shotokan. Então, se você conhecer um professor de Karate, Kyokushin, e colocar os dois para fazerem movimentos, é totalmente diferente. O Karate, ele tem esse empecilho, porque são diversas escolas que difundiram no Japão. E muitas delas vieram para o Brasil. Essas diferenças podem confundir as pessoas na hora de escolher o Karate? Sim, confundem, confundem muito. Porque, às vezes, você procura, vai no YouTube, aula de Karate, vai ter 200 escolas aparecendo lá. Você começa a ver vídeos, vai ver campeonato mundial, você vê nocaute, você, às vezes, vê uma fratura, você fala, meu, isso é muito violento. O estilo que eu treino, ele tem pouquíssimo contato, só nas aulas específicas de combate. No caso, assim, você citou o MMA, o Karate. As armas na luta, o combate, como é que se dá isso? Como é que o participante pode lutar com armas? Bom, primeiro que, para você manusear a arma, você tem que estar dentro de uma academia de arte marcial. Então, para você transportar da sua casa até a academia, você tem que estar credenciado, com carteirinha, porque senão vai separado. O que você está fazendo com essa lâmina? O que você está fazendo com esse bastão, com esse cassetete? Então, para você estar transportando isso, você tem que estar vinculado. E, a partir daí, você só começa a aprender com um determinado grau de modalidade. O Karate, a tradução do Karate é mão vazia. Então, Karate é o caminho da mão vazia. Mas não é por causa disso que você deixa de aprender a usar a arma. Então, você aprende a usar um bastão, um nunchaku, uma foice, uma corrente. Por que essas armas? Porque era o que existia no Japão antigo, no Japão feudal. Então, às vezes, um camponês usava um determinado tipo de instrumento para ceifar arroz. E, um belo dia, ele precisou usar isso para se defender. A partir daquele dia, ele começou a analisar aquilo, como que aquele instrumento podia servir como defesa pessoal. Aí é a origem das armas nas artes marciais. Professor, você falou de defesa pessoal. Até entrando nessa questão do MMA, como citou nosso amigo Diego, a nossa amiga aqui que está participando. Ele tem um fator positivo, é claro, pode ter crescido o número de pessoas que participam mais de academias hoje buscando arte marcial para o bem-estar mesmo. Mas ele tem algum fator negativo? Ou seja, a pressa pode ser inimiga da perfeição? Sim. E o outro fator negativo é a violência. Então, quando você vê na televisão lá, os dois caras se espancando, o sangue jorrando, você não pensa que ele teve um ano de preparação para estar ali. Você não pensa que ele teve um personal, que ele tem um nutricionista, que ele tem um endócrino, que ele tem um médico que está ali atrás. Ele tem um preparador físico, ele tem um técnico dele. Muitas vezes, o pessoal só vê o que está acontecendo. Só vê o final. Então, analisa por fora. Esse é um fator negativo. Professor, o que você acha dos filmes de artes marciais? Depende do filme. Por exemplo, quando eu era pequenininho, eu passava Karate Kid, que eu assisti Karate Kid, ele enfocava tanto a arte marcial, no caso do Karate mesmo, que é a modalidade que eu treino, com preceitos filosóficos. Então, respeito ao mais velho, você treinar para se defender. Por exemplo, o Karate você nunca ataca. O Karate é só defesa. Você nunca faz um ataque partindo de você. Você só contra-ataca. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já já. Não sai daí. O Karate é só um ataque partindo de você. O Karate é só um ataque partindo de você. O Karate é só um ataque partindo de você. O Karate é só um ataque partindo de você. O Karate é só um ataque partindo de você. O Karate é só um ataque partindo de você. Olá! Estamos de volta no Coletiva. E o assunto hoje é artes marciais. Estamos aqui com o professor Tanner Lourenço. Tanner, as artes marciais influenciam a violência? Não. Depende. Depende do professor. A maneira como a arte marcial, o treinamento é colocado, ele pode ser incentivado ou não. Também vai depender de como que aquele professor está trabalhando com um determinado aluno. Pode ser jovem, mulher, idoso. Aí, no caso, quem faz artes marciais pode tirar proveito, assim, das técnicas, tal? No caso de uma briga, em qualquer lugar? Tirar proveito, assim, dependendo da situação, você vai usar para se defender. Se for necessário, você vai mobilizar, você vai nocautear. Porém, quando você treina, você acaba criando uma consciência do que você é capaz de fazer com determinada pessoa ou com determinado tipo de técnica. Não é por causa de uma briga à toa, o cara me fechou, eu vou lá, corro atrás do cara e saio para bater nele. Muito pelo contrário. A filosofia da arte marcial é totalmente contrária a isso. É a não violência. Professor, até essa parte da conscientização. Então, como é que funciona isso com os alunos, né? Porque, às vezes, não só falar adianta, né? Como é que funciona isso no dia a dia com os alunos? Essa parte da conscientização, que a arte marcial pode servir para o seu bem mesmo, para você se resguardar e não para atuar com violência com outra pessoa. Isso é trabalho contínuo. Psicologicamente falando? Sim, é conversa o tempo todo com o aluno, você mostrar determinadas situações, você explicar para ele determinadas técnicas. Olha, esse determinado movimento, se você fizer com força, vai quebrar. Ah, professor, mas eu não queria machucar. Mas eu avisei antes, quebrou. E agora? Você quebrou o braço do seu colega. Então, conversando com o aluno, expondo situações e colocando exemplos. E isso, ao longo do tempo, é um trabalhozinho constante. Infelizmente, a gente não consegue atingir todos. Professor, e qual o maior risco que algum praticante de artes marciais corre se não for bem orientado? Entrar em uma briga, tomar um tiro, achar que tem peito de aço. Normalmente, você acaba colocando o ego acima de tudo, acaba se achando meio que super-homem. E, na verdade, a gente não é. A gente é pior que uma baratinha. Isso acontece muito. A maioria dessas pessoas que procuram as artes marciais, são por curiosidade de conhecer a cultura do Karatê, do Boxe, ou por, digamos assim, por influência de outras pessoas, ou por tentar banhar violência dentro da sua casa, ou até mesmo por bullying. Então, eu queria saber qual é a maioria das pessoas que procuram isso, por cultura ou por evitar violências? Olha, é uma pergunta muito ampla. Vai de aluno para aluno. Eu curto muito cultura oriental. Eu curto muito cultura japonesa. Tem aluno que está lá, que é faixa preta, segundo, terceiro, dan, mais agradado do que eu, só que não sabe nada da cultura japonesa. Se futuramente vier a ser meu professor, eu acho que vai faltar um pouquinho. Vai ter que correr atrás. Mas é diversificado. Vai de pessoa para pessoa. Tem gente que vai por cultura, tem gente que vai por estresse, tem gente que vai por causa que sofreu bullying quando era pequeno, então era assediado na escola, sofria bullying e acumula aquilo. Agora eu quero desestressar. Tanner, você citou a cultura oriental. O sumô é um esporte que no Japão mistura tradição com religião. É um esporte até oficial dos japoneses. Você não acha que o Brasil sente falta de ter um esporte de artes marciais característico do Brasil? Olha, o que eu vou falar aqui tem gente que vai me bater, tem gente que vai concordar comigo. A arte marcial, característica brasileira, seria a capoeira. Por quê? Foi trazida da África, era um tipo de situação que tinha na África, desenvolveu no Brasil para outro tipo de situação e criou uma técnica de combate. Então, eu classifico a capoeira como arte marcial brasileira. Tem muita cultura em cima disso. Porém, é difícil você achar professores bons que conhecem isso, que vão afim com a história. O grande exemplo que eu posso te dar é capoeira regional e capoeira de Angola. Pô, eu faço capoeira de Angola, mas qual que é a diferença? Então, tem muita gente que não sabe. Então, deveria ser mais difundidos? Então, os professores de capoeira têm que procurar uma maneira, um jeito de divulgar isso daí, de tentar desenvolver a modalidade. E até essas diferenças, tipos de capoeira, até surgiu uma curiosidade. Eu não sabia desse tipo de diferença. Quais são essas diferenças entre a capoeira de Angola e a capoeira regional? Por exemplo, a capoeira regional é aquilo que a gente vê aqui no Brasil, é o tempo todo. Então, é estrelinha, é giratória, é mortal, parada de mão. A capoeira de Angola, que a gente fala que é a capoeira mais tradicional, é um jogo mais, a gente chama de jogo, com a movimentação, é um jogo mais curto, mais baixo, um centro de gravidade mais próximo do chão. Não tem tanta acrobacia. Então, são mais golpes eficientes, mais golpes diretos. Mesmo com as diferenças, uma não se caracteriza melhor que a outra. Não, não existe arte marcial uma melhor do que a outra. Então, pergunta de aluno que chega primeiro dia, qual arte marcial é melhor? Ou qual arte marcial é mais completa? Não existe isso. Existe o aluno ou o atleta que está melhor preparado, ou se aproveita melhor da situação. Tem um raciocínio lógico mais rápido, consegue entender e reagir com aquilo. Certo. No caso, assim, teve algum aluno, por exemplo, que começou a fazer artes marciais para se desestressar, para se familiarizar mais com as pessoas? Sim, tem muita gente, a grande maioria que procura é para aliviar o estresse. Hoje é para aliviar o estresse. Então, entre arte marcial, esporte. Por exemplo, o Karatê esporte, ele só marca pontuação. Então, você tem luvinha, protetor de canela, protetor de pé, você tem que mostrar o golpe e tirar o golpe. Se eu afundar o peito do adversário e deixar a minha mão lá, o juiz vai marcar falta. Agora, se eu tocar e tirar, já é ponto. Porém, o Karatê não é só esporte. Entra a técnica de defesa pessoal. Então, na rua, eu não posso fazer uma postura e ficar pulando para tentar acertar a cabeça do cara que quer me assaltar. No caso do corpo da pessoa, ela tem que ser bem preparada fisicamente para estar praticando esses esportes? Então, eu costumo falar como essa do zero. Ah, mas eu já treinava. Então, vamos começar do zero. Então, nivela tudo zero e a partir daquele zero, você começa a ganhar condicionamento, força, flexibilidade, consciência corporal para determinados movimentos. E aí, você começa a evoluir em cima daquilo. Já que a luta, ela traz tantos benefícios, principalmente comportamentais, você acha que elas deveriam ser inseridas nas escolas? Como professor de escola, sim. Mas não exatamente dentro da aula de educação física, você estipula uma luta específica. Até mesmo porque eu não posso dar aula de sumô, como o seu colega falou. Eu não tenho a formação de sumô. Eu posso ter conhecimento de sumô. Então, dentro da educação física, dentro dos parâmetros curriculares nacionais dos PCNs, a gente tem um componente de luta. Então, a luta, ela é aplicada dentro da aula de educação física. Mas eu não posso aplicar a luta como o karatê, o judô, o krav maga. Então, eu pego os conceitos da luta e uso na aula. E a partir daí, eu começo a criar esse conceito de respeito, de disciplina, de ordem, dentro da aula de educação física. Desde os pequenininhos e até o ensino médio. No caso, se algum aluno, por exemplo, ele quebra uma regra, ele tem uma punição na aula? Dentro do meu treinamento, sim. Dentro da minha academia, sim. Ou ele é afastado, ou ele volta uma graduação, ou ele vai ficar sem fazer exame, porque ele está infringindo a regra daquele dojo, aquela regra de etiqueta. Porém, vai depender do lugar que você treina. Por exemplo, onde eu treino? Se o kimono, que é a nossa vestimenta, ela começa a abrir demais, então você já cumprimenta, o professor já, você pede licença, você vai para o fundo do tatame, desamarra a faixa, fecha o kimono, amarra a faixa e volta para o treinamento. Essa é uma postura mais tradicional japonesa. Jiu-jitsu, que é muito... Vamos pegar o jiu-jitsu, que é bem conhecido no Brasil. Em muitas academias você não vê isso. Então, às vezes você vê o pessoal lutando, treinando o jiu, a marra, solta do kimono, pega, joga, termina a aula, arranca a jaqueta do kimono. Então, infelizmente, o jiu-jitsu acabou tendo essa característica aqui no Brasil, mas não deveria ser assim. Professor, falando de competições agora, principalmente do karatê, como é que está isso a nível nacional? Nós temos competições regionais, competições estaduais, como é que funciona isso? E se o Brasil hoje tem competições de grande estilo, como tem fora do país? Tem, mas não é divulgado. Por exemplo, a Federação Paulista de Karatê, ela faz o calendário, o calendário anual. Se você entrar no dia 5 de janeiro, estava pronto o calendário de todas as competições. Então, você tem diversas etapas. E o karatê, ele acaba, como tem diversos estilos, nas competições acaba tendo uma regra meio que universal. Então, se você é Kyokushin, Kyokushin não, vamos colocar, se você é o Adoriu, eu sou o Shotokan. Então, nós podemos ser o mesmo tipo de competição, desde que siga aquela regra. Porém, o seu professor e o meu professor têm que estipular durante o treinamento. Você é o Adoriu. Então, o Adoriu é assim, o Shotokan é assim. Na competição vai ser assim. E dentro das competições também as divisões são feitas por idade? Normalmente por idade. Então, entre 2 e 3 anos, até 18. E depois a gente tem uma faixa etária muito grande, de 18 até 35 anos. E tem limite de idade para participar de alguma competição? Não. Só idade mínima. Só idade de 27 anos. Idade avançada, não. Tandere, engraçado que, como você falou do professor de Karatê, temos o Judô e o Sumô, que são esportes tradicionais que são oriundos do Japão. Chegaram a ser praticados, começaram a ser praticados no Brasil, ali por volta de 1910, com a chegada dos imigrantes japoneses. Isso. Mas isso é tão preconceito, é meio fechado, assim, por parte dos orientais, com a entrada de novos adeptos no esporte? Hoje não. Mas quando começou, tinha assim, porque a cultura oriental, assim, a cultura, principalmente a cultura japonesa, ela é fechada. Vamos... Filmografia, assim, O Último Samurai. Então, aquele período que passa, que se passa o filme, o Japão estava abrindo os portos para a cultura externa. Até então era fechado. Então, é onde você tem samurai, você tem o Bushido, que é o código de ética, você tem os ninjas, você fala, pô, ninja, some, joga fumaça. Existia sim, existia. Não, igual parece nos filmes. A cultura japonesa, ela é assim. Você vai num dojo tradicional de Karatê, você complementa para entrar, você complementa para sair, você complementa o tempo todo. Você só vai conversar referente àquele tipo de técnica. É onde já difere de uma academia. Por exemplo, uma academia de ginástica, de musculação. Você está lá, está conversando, está falando de qualquer assunto, às vezes solta o palavrão, fala mais alto. Academia não. Academia de Karatê, ela é bem tradicional, ela é bem fechadinha por causa disso. Obrigado. Bem, acabei de conversar com o professor Tânia Lourenço sobre artes marciais. Eu agradeço aqui a sua participação em nosso programa, professor. O programa Coletiva vai ficar por aqui. Para entrar em contato com a produção do Coletiva, mande um e-mail para a TV São Judas, este que aparece aí em sua tela. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa. Obrigado. Obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri